Fala aí galera, beleza aqui? Fala, é o Bionic trazendo aqui mais um vídeo pra vocês galera Hoje eu tô aqui pra trazer 0.3 É, acabou de passar um Fusca aqui perto de casa Enfim, é... Eu vim trazer 0.3 pra vocês, eu sei que eu demorei um pouco porque ela tinha saído ontem, eu acho que... De noite, de noite, sei lá, eu não tava, eu tava fora de casa E também vocês devem estar se perguntando, Bionic, você tá com essa skin aqui? É, porque que eu cismei que eu tenho que ter um raio azul na camisa Porque quando eu tava atirando PVP com o T-Craft, que é meu irmão É, um raio caiu na minha cabeça e eu ainda consegui matar ele Eu cismei que eu tenho que ficar com um raio azul na camisa Mas enfim, eu vim trazer aqui a 0.3, chega de enrolação aqui, vamos pro vídeo É, o que adicionou? Adiciono, é... esse... esse negócio aqui que se passar... sei lá, eu não sei mexer muito com redstone É... esse estrelho aqui já tinha já, esse estrelho aqui, normal Então, tem essa porta aqui que eu achei muito legal, que é aquela de madeira escurinha Tem essa aqui, aquela madeira mais clarinha que vocês estão vendo Essa daqui, se eu não me engano é de jungle Essa daqui é a de acacia E essa daqui é um pouco mais escurinha do que aquela ali E... eita, meu Deus Pronto E... tem a... o bloco de... nota musical Que você faz isso daqui, ó Eu achei bem legal isso daqui Eu gostei muito É... tem esse negócio aqui e esse negócio aqui Porque isso daqui você consegue abrir com a mão Isso daqui não, isso daqui você precisa de um botão ou uma placa de pressão Ou alguma coisa que acenda aquilo ali E adicionaram também placa de pressão, galera E muito mais Adicionaram tocha de redstone Essa lâmpada aqui que pode acender assim Ficou muito legal, eu gostei Adicionaram os botões que eu falei aqui, ó E... também adicionaram esse negócio aqui de botar linha no chão Aí você passa, ó Aí faz esse barulhinho legal E esse daqui eu não sei o que que é É... eu acho que é alguma coisa solar que eu tinha lido E... enfim, né Eita, meu Deus Eu joguei um bagulho ali Deixa eu tirar isso daqui Pra me mostrar isso daqui inteiro pra... Ah, mentira que eu deixo o botão ali de novo, né, mano Eu sou muito retardador Pronto Eu vou pegar isso daqui, eu vou tirar da mão Porque eu sou muito retardado E... bota aqui Aqui Aí ele vai Volta Volta de novo Volta Boa E... eu vim mostrar esse vídeo pra vocês Eu não demorei muito não Mas... é isso, né Eu espero que vocês tenham gostado mesmo É... vai tá aí o primeiro link da descrição Que é 0.13 E... passa lá também nas minhas redes sociais Me sigam No Snapchat No Twitter E eu acho que tem mais um Não sei se tem mais um Mas você vem aí Inscreva-se no canal Deixa o like Favorito Eu tô falando muita coisa Valeu Falou E fui Câamine en refejo quem vai e E aí E aí E aí